A nossa equipe está na zona segura. Chocou bala também aqui. Chocou bala de... Um museu de assalto localizado. Onde é tu cagar já? O ladão ali. Chocou, mano. Mira mais rápida da MP7. Mira muito pelão, né? Suprimentos localizados. Poder para segurar. Estou de marca aí. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Caralho, tem mais... Ah, não é que eu estou... Estou. Estou preocupando. É bom. Teste o volante comigo. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Estou de ser bugadão, né? Deixe o volante comigo. Claro. Estou de ir para cá. Estou. 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 Estou indo para lá. Estou. Carro chegando, nova zona segunda localizada. Não deu o escadado que eu comprovou. Nada. Vai. Não, eu deixei lá no mesmo. Não, eu deixei lá no mesmo. Eu passei. Pode parar, não consegui ver. Deixem o volante comigo. Mas por que, mano? Puxa. Carro chegando de saco. Eu dirijo. Esse assento é meu. Esse bagulho não atrapalha. Vem cá chegando. Marquei um equipamento. Carro. 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 Carro, pega cá. Carro de munição já tem. Tudo louco que eu vou colocar clima aqui. na porta. Eu vi ele pra caralho já. Vamos viar aqui mesmo. Oh, só o suco de beirando que eu já to. Aqui também, ali perto. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Ó, vou parar de ficar deitado nessa grama aqui. Vê se dá pra me ver, ó. Movendo posição. Ah, bora lá, bora lá. Ele vai correr pra pegar a curva. Ah lá, lá lá, pulou, pulou, pulou. Bande inimigo acima. Matei, matei. Cadê o outro? Realocando a zona segura. Não sei onde tolo. Próximo objetivo localizado. Mas ele reviveu. Então, aí o cara caiu, então. Tem mais um. Mais um, mais dois. Conta aqui. Vixe, incrível. Ah, cara de carro, cara de carro. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu não vou fuzilar ele. Desceu, desceu. Dá pra você catar, dá pra você catar, hein. Já, já vi, já vi. Tá ali onde... Tá ali, pô. Ele vai vir aqui. Nossa, ele vinha burrice. Apareceu, que burro. Mano, muito burro. Deu bem, deu bem. Muito burro, cara. Aviso. Vante sem combustível. RPB pra... Tem muita burrice dele, hein. Tem que gritar com a vontade, cê pai. Caiu direto. Caiu direto. Caiu direto. Marquei um equipamento. Estranho, meu. Eu era pra até... Eu era pra tá com o 3... 4 o quê? 3. Ela vai me tá com o 4 também. Mas o cara voando... Esse agora... E dois lá, né? Vê só, né? Puta, pra não ganhar de boa, mano. Focasse que eu bobeiro. Quebrado. Esforçando o estado explosivo. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Calma aí. Fixa boa fazer, mano? Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tô indo. Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa de armamento inimigo caiu bem no meu assento. Você não acha melhor ir comprar alguma coisa? Aqui atrás. Pega essa caixa e vem pra cá então. Mas é uma boa noite. Caixa de suprimento encontrada. Bom trabalho. Vem pra cá pô. Vem pra cá. Você não vai comprar coisa aqui atrás no mercado? Movendo posição. Olha só. Aí ó cara aqui. Cuidado. Adeus dois. Adeus dois mano. Muito miada. Deu bem. Deu bem. Inclusivo. Forte. Ah que porra mano. Que merda. Filho. Eu tava meia então. Vitória contra as suas mãos. Termina a missão. Caramba. Vamos cê tá. Você tá em cima? Derrubei um. Derrubei um e eu tava meia dão. Ele se curou. É o cowboy. Ah tá aí apareceu. É o tem que ir pra ele. Fante inimigo acima. Se quiser você me salvar mano. Será que dá? Não dá não. Único mercado que tem aqui. Cheguei, entor. Porra, estou precisando de um kit médico. Ah, era. Que porra. Já chegando. Nova zona segura localizada. Mante inimigo acima. Fiquei tretar, depois você se envolve e mata o mundo. Vê quantos que tem. Uma quantidade. Dá para você ir, eles iam ter que passeio, quando eles estiverem passeio você mata. Fiz uma burrada agora. Já chegando. Vai, 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 vai. Vante inimigo acima. Vou, vou, vou. Vai, vai, vai. Ele tinha derrubado aquela menininha ali que você matou. E o cowboy tinha minhado para porra antes. Tem uma mercada ainda. Não sei se dá para você me salvar. Não dá não. Dá a gente ainda não. Dá a volta, dá a volta, porra. Dá a volta. Está sem placa. Vou pegar a placa. Está sem placa. Está sem placa. Está sem placa. Olha, olha, olha ali, a placa. Pega a placa, rapaz. Nossa. Abelou, né? Feitou? Cara, não deve começar a ruim não. Fica em mim. Vamos, vamos. Ficou bom. Ficou mesmo, gente. Fica na ponta de... Ah, mano, não vai aguentar, mano. Fica na ponta desse... Eu peguei. Desave. Que é isso? Ele mesmo, sobe. Sobe na ponta daquele praga e mata os dois, quer ver? Levanta quando você tiver ele na ponta. Caralho, você teve sorte agora, hein? É esse aí. Olha, olha, pra ver, olha. Olha lá. Olha o cara, tá miradão. Pega o arma, pega o arma. Pega o arma. Pega o arma. Pega o arma. Ai na lata! Quando você vir pra escada! Lama bate. Pegametro ali. Boa, boa, boa. Bata mato, primeiro ali! Pula, pula. Pula, pula, pula. Jesus desatou! Pula, pula, 왜? Isso, cara, na sacada. Boa, cara! Deita ai! Nossa, agora jogou um sino. Vai andando por ali, ó. Eu vou pelo do pino agora. Armando explosivos. Ele tá pensando que você tá embaixo. Tá embaixo. Passive. Nossa, quebra, quebra esse vidro. Será que dá pra quebrar esse vidro? Quebra, né? Quebra, né? O objetivo tá fora de alcance. Uh, que legal. Ai. Volta mais forte da próxima vez. É. Here we go. Um, um, olha, meldito. Tchau.